Eu vou cantar no fado de Isabel, o destino de traçar. Para todos vós, muito obrigado. Fui meu berço, uma guitarra, meu brinquedo, uma viola, nasci amante da farra, fiz do fado a minha escola. Se cantar, o fado é destino, nasci com o meu traçado, tenho o dom desde menino, nasci para cantar o fado. Tenho o dom desde menino, nasci para cantar o fado. Há fado em meu braçado, marfado no meu peito, fiz do fado o maracé, que é venero com respeito. Fiz do fado o maracé, que é venero com respeito. Não te zangues, minha mãe, meu destino está traçado. Gosto de ti, sabes bem, mas também gosto de falar. Gosto de ti, sabes bem, mas também gosto de falar. O fadistas do passado, não vos vou envergonhar. Gosto de ti, sabes bem, mas também gosto de falar. Gosto de ti, sabes bem, mas também gosto de falar.